Problemas espirituais. Como você deve identificar? Primeira coisa, pessoal, é você não conseguir levantar da cama, sentir aquele peso nas costas, sentir aquela dor de cabeça e não sabe de onde é. Chegar no lugar que você trabalha há anos e não sentir mais vontade de trabalhar, ver a pessoa que você ama e não sentir mais vontade de estar ao lado dela, ao mesmo tempo não ter vontade de fazer nada, e de repente você está dormindo, acorda de madrugada, aquela turbulência que você vira de um lado, vira para o outro e não consegue dormir. Isso tudo, gente, é para você sentir que é alguma coisa espiritual. Pode ser algum distúrbio espiritual. Muitas coisas como epilepsia, muita dor na cabeça, você sentir um pouco de escruzofenia, sentir vontade de se matar do nada. De repente você... pode ter outro sintoma também. Você acordar à noite e querer ficar dançando, pulando, você querendo ficar nos bares, querendo mudar a sua rotina. Isso pode ser um ataque espiritual, pode ser uma energia espiritual entrando dentro de você. Você querendo mudar de cidade, mudar de emprego, também é. Ao mesmo tempo não estando satisfeita com nada. Você fica simplesmente sem vontade de fazer nada, sem vontade de ter aquela verdadeira vontade. Então, isso é o que você consegue sentir quando você está tendo alguma coisa espiritual. Espiritual, de repente, você sente uma tontura. Você começa a sentir o corpo mexer. Você começa a sentir... Aquela abrição de boca direto, entendeu? Aquele peso muito pesado. Os ombros chegam a estar caindo. Você não está tendo um relacionamento legal com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com os seus amigos. Você está virando simplesmente uma pessoa que ninguém quer conviver com você. Então, tudo isso indica que você está tendo um problema espiritual. Tá bom? Essa fica uma dica para vocês aí. Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado.